O que que aconteceu? O Juca. O que que tem o Juca? Fez besteira, claro. Traiu você? Dina, se fosse isso eu ia falar com a minha analista, não com o Dagoberto, né? O que que foi então? O Juca deu uma grana pra Karina. Como assim? Pra ajudar o Alê. Mas por quê? O Juca pagou a Karina pra parar de infernizar a vida do Alexandre. Aí alguém tirou umas fotos dele dando essa grana pra ela. Mas meu Deus, se a polícia descobre isso, o Juca tá mal, Fátima. Essa moça tá morta. Exatamente isso. Por que que não acreditaste na história dela, Camila? Porque ela é uma pessoa confiável, Justino. Isso agora é que deste conta disso? Até que ela consegue desenvolver muito bem o trabalho dela no hotel. Ok, dá pra ver. Olha, chega de conversa, tá bem? Bom, então diz, o que é que tu queres que eu faça? Eu quero que tu descubras o que é que aconteceu. E como é que eu vou fazer isso? Problema teu, Justino. Sempre é. Olha, eu quero saber como é que aquele passaporte foi parar às mãos do Alexandre, Justino. Mas esse passaporte estava contigo? Claro que não. Estão com a Nayol? Sim, então não foi ela que foi buscar o quarto. Porque tu mandaste, não foi, Camila? Isso não te interessa? Nunca me interessa. Eu quero saber como é que ela devolveu o passaporte ao Alexandre e que motivos ela teve para fazer isso. Tudo isso, Camila? Eu quero saber agora. Andore! Vai, vai, vai. Tchau, tchau, tchau.